Oi meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Meus amores, hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês, como sempre, plantando 11 horas. É porque é uma plantinha que eu amo, mas não é não, não é por causa disso também não, eu amo todas as plantas. E o que acontece? A minhas 11 horas, o sol tá acabando com elas, olha. Pra mim não perder ela, eu preciso, né, de ou chegar mais terra, né, olha, ele tá cheio de flor. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente, eu achei no lixo isso aqui, isso aqui é aquele negócio de esfregão. Então, pra adiantar o vídeo pra ele não ficar longo, já coloquei terra, já curei, já fiz. Aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou chegar mais um pouco de terra, né, coloquei um pouco de esterco, sabe? Tudo eu já preparei, só, deixei tudo adiantado. Vocês só vão ver mesmo, eu, né, chegar mais um pouco de terra. 11 horas, meus amores, é de muito fácil curtir, tá? Gosta de terra arelhenta, gosta bastante de uma terra arelhenta, e essa aqui eu já peguei preparadinha mesmo, ó. Só tô tirando as pedras maiores. É terra do meu quintal mesmo, eu não costumo plantar, planta muitas terras, né, geralmente eu só cumpro mesmo terra, quando eu quero plantar a rosa do deserto. Que é uma planta mais melindrosa, essas coisas. Fora disso, meus amores, é terra mesmo do meu quintal e pronto. Terra que eu jogo adubo, casca de banana, casca de legume do meu quintal. Bom, agora mãos na obra, tá? Vou plantar essa mesmo, que vocês estão vendo. Ela vai quebrar um pouco, não vou conseguir plantar ela sem ela não quebrar. Opa, ó. Dá até dó, né? Como que eu vou fazer, meus amores, pra enfiar ela aqui? É aquilo que eu falei com vocês, ela vai realmente quebrar um pouco. Vou tirar um pouco dela aqui. Eu não quero machucar muito ela. Na verdade, eu só tô replantando ela, tá? O que vocês vão ver é isso. Eu replantando ela. Tô fazendo assim, é pra caber ali no potinho. O potinho ali é meio mais estreito, né, meus amores? Ó. Pronto. Eu acho que agora ela já... Ih, olha. Ó, que legal, ó. Acho que legal. Deixa eu só dar mais uma... Assim. Tá, 11 horas, ela é muito bonita. Ela é uma rodinha. Bem... Bem show mesmo. Pronto. O que que eu vou fazer, meus amores? Tá, tá. Vou deixar ela aqui um pouquinho. Ó como ela tá toda enganada. Eu vou tirar um pouquinho dessa terra. Tem muita. Tá vendo? Tem bastante. Tem bastante. Isso. Tem que ter as raízes, né? Ó. Ficou legal, meus amores. Agora eu posso... Meu, mas eu acho que vou tirar mais um pouco. Acho que eu vou tirar pedra. Pedra que sempre ganha, né? Vou tirar mais. Depois eu aproveito, meus amores, essa terra é uma outra coisa. Boto um esterco nela. Misturo na terra mais estercada. Agora já tá legal. Pronto, ó. Ó. Agora ficou bom pra encaixar ela aqui. Ficou super show. Aqui assim quero chegar uma terra. E vocês vão ver essa vaga de cá, né, meus amores? Eu puse essa aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou pôr ela mais, acho que pro... Pro meio. Né? Acho que vou pôr ela mais pro meio. Isso. Botei ela mais pro meio. Tá vendo, meus amores? Eu tava querendo fazer diferente. Eu queria colocar essa aqui e essa aqui. Mas eu pensei, eu vou colocar ela mais no meio e vou deixar esse vasinho só pra essa cor. Vou tirar mais um pouquinho da terra aqui, porque eu botei bastante terra. Tem folha, tem tijolo, tem casca de manana seca aqui no meio. Tá uma terra boa, bem hidratada mesmo, tá? Vou tirar um pouco as pedrinhas. Tem pedrinhas, tem carvão, tem terra boa, tem osso. Esse pote, o que que acontece? Ele é um pote de... Desses de esfregar quintal, é, chão, né? De pano de chão, de esfregão. Olha, legal que vai ter até alça, né? Na verdade, eu achei, meus amores, esse pote. Já ficou certinho, meus amores. Já ficou certinho. Aí, o que que eu faço? Nesse vãozinho aqui e nesse aqui, eu vou catar uma bela, até que nem seja da cor dela. E vou colocar um fome, vou deixar ela mais pro meio. Vou chegar uma terra nela aqui, porque ela tá bem com a terra solta, né? Eu só queria com asca, porque se ela tá bem com asca, não precisa, já dá pra ter uma coquera. Vai dar uma sujada nela, mas não tem problema. Tô tirando só as pedras. Tô tirando só as pedras, meus amores. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, espero que sim. Tô tirando as pedras. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Só que eu fiz uma bagunça aqui, meus amores. Seja bem a bagunça que eu fiz aqui. Joguei as pedras pro chão aqui, mas depois eu passo a passura. É, eu acho que eu vou ter que pegar mais um pouco de terra aí em cima, tá? Tô tirando só as pedras. Deus, não vai conseguir que você quebra a plantinha da mamãe. Bom, meus amores. Achei que eu ia precisar de pegar mais um pouquinho de terra lá em cima, mas não vou, não. Ó, legal. Pesado. Comer pesado, tá? Eu queria ter colocado um pouco de isopor embaixo, mas eu não tinha. Ai, gente, vocês vão ver aqui. Eles são demais, meus amores. Vocês viram. Vai, vinha, vai. O que é que eu vou fazer? Esse cantinho que ficou vago, eu vou espetar as onze horas que for quebrando. Entendeu, meus amores? Aí aqui no meio vai ficar essa cor e de volta aqui vai ficar umas coreszinhas diferentes. E aqui, Luiz, se mesmo for boa. Prantei, botei no meio e de volta aqui vou plantar mais um pouquinho. Ficou bom, né? Amor, tá saindo... Tá filmando. Ah, não, o que que tem que filmar eu? Dá tchau, pessoal. Tchau. Oi, bom dia. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Oi. Feliz Ano Novo pra todo mundo e que Deus abençoe a todos. Feliz início de ano e tudo pra vocês. Verdade, meus amores. Eu não sei que dia que esse vídeo vai no ar. Não sei se ele vai. Hoje eu acredito que não, né? Eu tô fazendo esse vídeo hoje... Hoje é... Que dia é hoje, Luiz? Dia sábado. Não, sábado eu sei. Hoje é dia trinta. Hoje é trinta. Só que eu não sei o dia que eu vou enviar o vídeo pra vocês. Mas eu vou desejar pra vocês que vocês tenham o início de ano abençoado. Bom, vamos continuar com a mão de hoje. Meus amores, o que falar das onze horas? Onze horas é uma planta de muito fácil cultivo. Essa daqui é uma espécie de berdoega, né? Que eles falam... Ah, os cachorrinhos fazem mó bagunça ali. Que eles falam que a verdadeira onze horas é essa daqui, né? Que muitos dizem é essa. Então, o que dizer pra vocês da planta onze horas? É uma planta de super fácil cultivo. Gosta de sol, gosta de boa drenagem, né? Terra com boa drenagem. E uma coisa que eu vou falar com vocês. Se engana que onze horas gosta de ficar seca, tá? Não gosta. Não gosta com esse sol quente que tem andado por aí. É bom aguar ela. Aqui em casa eu aguo ela direto. Mesmo assim, olha essa daqui, ó. Essa daqui já teve a coisa mais linda. Eu vou replantar ela também. Mas eu vou replantar ela agora não. Porque qual era a minha intenção? Era replantar essa no cantinho de cá, né? Era replantar essa no cantinho de cá e essa no cantinho de cá. Mas depois que eu vim plantar, que eu vi, eu achei mais bonitinha e deixar ela tudo assim. Aí eu vou quebrar uns galhinhos dela e vou enfiar aqui em volta. Ou eu vou deixar na medida que os galhinhos for quebrando, eu vou fazer isso. Não vou quebrar hoje não. Ela tá cheia de florzinha. Eu não vou conseguir levar o vasinho até aí que eu fiz, porque ele é bem pesadinho, né? Aí por esse lado que eu não vou conseguir. Eu já tô esperando. Aí essa terra aqui, o que eu vou fazer? Eu aproveito ela com outra coisa. Ela tem carvão. Ela tem tudo. Essa terra aqui eu coloquei tudo no fundo também, tá? O mesmo processo que tinha aqui eu já coloquei nela. Só que essa daqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma estercada nela, porque ela já tá bem perdida no esterro. E vou aproveitar pra plantar outra plantinha. Eu não jogo fora. Deixa eu deixar aqui. Depois eu aproveito ela. E o mais, meus amores. Não é muito segredo. Onze horas não é planta que tenha muito segredo, tá? Deixa eu tirar aqui que o Zeus não sossega. Não é planta que tenha muito segredo. É uma planta de ótimo e fácil cultivo. Tá? Eu vou largar ela aqui por enquanto. Dá licença, Zeus. Por enquanto. Depois eu vou levar ela pra cima. Vem cá, podia ficar aqui. Mas aqui qual o problema dela ficar? É os cachorros. Olha só, caiu um monte de galinha aqui, ó. Eu vou ficar tudo ali, igual eu falei com vocês, naquela beiradinha. Que ficou. Eu vou levar vocês lá em cima, pra vocês verem as minhas outras onze horas que eu tenho lá em cima. Eu gosto, meus amores, muito da minha de planta. Então, quando eu vou fazer vídeo plantando, eu gosto de fazer pra vocês verem. Às vezes, a gente não sabe falar muito bem. A gente não sabe dar uma dica muito boa. Mas, de repente, alguma diquinha que a gente dá ajuda vocês, entendeu? Né? De repente, às vezes, alguma explicaçãozinha. Até, às vezes, uma explicaçãozinha fácil. Né? Eu tenho uma amiga que ela fala que ela gosta muito... Amiga conhecida, não é tão amiga. Ela gosta muito do meu canal. Ela falou que já fez muita coisinha. E vendo no meu canal. Olha, eu aqui faço sabão caseiro. Vocês viram um litro ali de refrigerante? Não, não posso cada coisa. Aqui que minha esposa aproveita. Linha nos recicla as coisas, ó. Tem mais dicas que eu posso dar pra vocês. Eu aproveito pra vasinhos de planta. Bastante coisa. Às vezes, eu cato... Olha como ficou linda, meus amores, ó. O que vocês acharam? Me responde. Eu vou arrumar um lugar legal, hein? Vou arrumar um lugar legal pra ela ficar. Olha, tudo assim que eu faço. As 11 horas, pra eu não perder as raças delas. Tá vendo? Cai um galinho. Eu já cato aquele galinho. Quando eu vejo, eu já saio fincando ele. Eu vou subir aqui em cima, que eu vou mostrar pra vocês umas 11 horas que eu tenho aqui. Ó. Aqui, ó. Isso aqui é o sol que fez, tá? Não é salta de aguá. Já teve a coisa mais linda. Olha, aqui morreu um pé de morango que eu tinha aqui. Aí eu enchi, fui enchendo. Galinho que eu vou cantando, hein? E cantando. Olha o gato, gente. Nen, 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 nen. Aí, ó. Então, é isso. Sabe, meus amores? Opa. Ó. Eu tô tentando proteger ela, porque esse ano, esse novembro, dezembro, foi dezembro de muito sol. Então, ó, o que que eu fiz? Eu botei elas debaixo da árvore. Ó. Elas tão feias, meus amores. Ela já teve muito bonita. Olha. Olha. Essa eu já replantei, ó. Tá vendo, ó. Eu replantei ela. Ó. Só que, na verdade, eu não replantei igual a outra, não. Eu só cheguei bastante terra, tirei um pouquinho daquelas terras velhas dela, né? E deixei no próprio pote, ó. Essa daqui é tão bonita, ó. Essa tá linda ali, meus amores. Mas a maioria delas tá precisando de replantar. Essa daqui eu tenho uma história com ela. Eu achei um galinho, meus amores. Um galinho do tamanho desse aqui, ó. Do tamanho desse aqui que tá com a florzinha. Deixa eu ver se dá pra vocês ver. Do tamanho desse aqui que tá com a florzinha. Hum. Servidão ali embaixo. Nasceu, né? Eu sei que essa semente que voou longe. Ela é bonitinha. Ela é bem diferente da outra. Ela é um bege. Ó. Se vocês verem, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa é um branquinho, branquinho. E essa já é um bege. Tá vendo? Manchadinho. Aí eu catei ela, meus amores. E finquei. Finquei aqui, ó. Até, ó. Finquei ela aqui. Junto com essa aqui. Ela cresceu. Ficou bem assim, ó. Quer ver? Como que eu mostro pra vocês? Aí ela ficou bem grandinha. Acho que ela ficou mais ou menos, né? Aí ela ficou bem grandinha. Ela ficou galhada. Aí eu vi que ela ficou grandinha. Eu resolvi plantar ela no outro potinho. Depois passei pra aquele ali. Aí já é mais uma raça que eu vou ter. Tenho essa qualidade aqui também, ó. Só que agora ela não tá dando flor, não. Ela já teve bastante flor florida. É bem miúdiquinha. Meus amores, eu vou lá embaixo com vocês que eu vou mostrar umas outras qualidades pra vocês. Eu espero que vocês gostem dos meus vídeos. Do meu vídeo. Olha, o que que eu faço? Eu tava falando com vocês aqui. Eu reciclo aproveitando o potinho assim, ó. Vamos virar pra vocês verem. Ó. Porque às vezes eu dou muda pros outros. De onze horas. Sempre dou muda pra amigos minha, conhecidas, vizinhos. Aí o que que eu faço? Eu planto nos potinhos assim. Aí quando alguém pede uma mudinha, eu já dou com o potinho com tudo. Vou com vocês lá embaixo. Peraí, Zioso. Vou mostrar as de lá de baixo pra vocês. Bom, eu vim mostrar pra vocês a daqui, né. Como eu falei com vocês, que eu faço assim. Eu esperto um galinho. Ó, quando vê ele tá grandão. Aí eu vou formando as mudas, tá vendo? Tem um potinho vazio, enche de terra. Ó. E vou fazendo. Aí sempre tem as mudas. Já me perguntaram se eu faço pra vender. Tenho vontade, meus amores. Mas num momento eu ainda não faço, não. Não tem tempo, né. Eu trabalho pra fora. Ó. Galinho também. Essa aqui eu não sei nem a cor. Meu marido falou que ele trabalha pra dentro. Eu sei que eu vou levar pra gente um pouco fora, né. Não, não joguei não, mu. Depois eu procuro pra vocês. Não joguei não. Jogou. Mô, peraí. Então, quem acompanha o meu canal, já viu como já esteve linda elas, olha. Agora, tá nascendo as ervas daninhas. Estão todas precisando de replantio. Tá todas mesmo, né. Mas aos poucos eu vou replantar elas. Olha essa daqui que bonitinha. Ela é mini. Eu achei essa daqui, tá. Eu achei ela. Eu catei ela. Prontei como ela tá linda. E achei galho pequeno, tá. Opa. Olha lá. Tem ali da amarela. E como eu falei com vocês. Agora eu vou terminar o vídeo. Vou finalizar o vídeo com vocês. Tá todas elas precisando de replantio. É por isso que a maioria delas não tá linda. Não tá bonita. O sol teve muito quente, né, meus amores. Eu falei com vocês. O sol teve muito quente. Então, agora que eu vou começar a replantar elas todinha. Cada dia eu vou replantar uma. Quis fazer o vídeo daquela. Tá naquela ali que eu replantei pra vocês verem. Por causa do potinho diferente, né. Aí eu quis fazer pra vocês verem. Aqui eu aproveito tudo. Eu aproveito o potinho de manteiga. Aproveito o potinho de margarina. Dependendo até latinha de leite. Latinha de nescau. Pote de desinfetante. Aproveito um monte de pote. Até porque aí quando eu vou fazer as minhas doações. Eu já tenho o potinho. Mas Deus me abençoe. Porque eu ganho tanto potinho, meus amores. E é isso, tá. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, né. Que vocês tenham um ótimo começo de ano. Eu não sei o dia que vai ser enviado esse vídeo. Um bom dia. Um boa tarde. E uma boa noite pra vocês, tá. Se você vê aqui, ó. Potinho de garrafa térmica. E é isso, meus amores. Deus abençoe a vida de cada um. Tá bom. Fui. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.